E aí Murilo Azevedo, fonte do Funk Oficial, quem tá em nós? 12K30 É o Zê, né? De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope Sobe, morro, desce, morro, aqui é só missão Me diz onde cê mora ou manda localização Nesse mundo virtual, cada tira é o amor O amor no outro dia é por você, cê acabou De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope Sobe, morro, desce, morro, aqui é só missão Me diz onde cê mora ou manda localização Nesse mundo virtual, cada tira é o amor O amor no outro dia é por você, cê acabou De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope Sobe, morro, desce, morro, aqui é só missão Me diz onde cê mora ou manda localização Nesse mundo virtual, cada tira é o amor O amor no outro dia é por você, cê acabou De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope Sobe, morro, desce, morro, aqui é só missão Me diz onde cê mora ou manda localização Nesse mundo virtual, cada tira é o amor O amor no outro dia é por você, cê acabou De olê pela quebrada, aqui na zona norte Tirando de giro, com a linda no galope O amor no outro dia é por você, cê acabou